Bom pessoal, estamos de volta, de volta 26 de julho de 2019, sou o Rio Glyphagotis. Esqueceram de combinar com Manuela Dávila e as desculpas dela acabou de derrubar a ladainha, a cantilena, a defesa da esquerda, de Glenn Greenwald. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto e sininho das notificações. O fator Manuela nas mensagens roubadas, vamos entender aqui, gente. Manuela Dávila, ela entrega o ouro. Ela tenta, né? Mas acaba entregando o ouro. Vamos lá. Talvez as pessoas não estejam entendendo o fator Manuela Dávila nessa história da Vaza Jato. Vejam bem, prestem atenção que a gente vai fazer um relatozinho, um relatozinho, um relatozinho é pra lascar, né? Bom, um relato básico de toda a situação aqui da Manuela Dávila. Vamos lá. Primeiro, ela é quem organizou a comunicação entre o hacker e o Intercept. Prestem atenção. Ela sabia do crime de invasão do celular antes de haver vazamento. Mesmo assim, não denunciou. Ela passou semanas tripudando na internet numa história que ela já conhecia. Ela assumiu que fez a ponte entre os dois e usou desculpas juvenis como o fato de também ter sido hackeada. Mas acabou a fazer... acabou a fazer amizade com o hacker que pediu o contato de Glenn. Se liga aqui. Estranhamente, o site de Intercept tem uma aba com o nome Contato e há mais de 20 jornalistas com fotos e e-mails para contato. O terceiro da lista é Glenn. Há, inclusive, uma aba Trabalhe Connosco. Presta atenção nessa narrativa. Trabalhe Connosco e Jurídico. Não era necessário usar Manuela como intermediária. Ao assumir que o hacker preso é o responsável pelos vazamentos, ela destruiu as narrativas dos esquerdistas que debochavam. Hacker fake, hacker de Taubaté, hacker russo de Araquara. Entre outras frases para desacreditar a operação que os prendeu. E o mais importante, Manu acabou provando que a fonte confiável da mídia brasileira é um estereonatário que já foi preso por falsidade ideológica, tráfico de drogas e medicamentos. Este, ao meu ver, é o ponto mais crítico de todo o embrólio. Gente, pelo amor... Você vê como é que... Bom, continua. É indecente dar cinco minutos de crédito para um homem desses. Cara, é incrível como Dona Manuela Dávila acabou de detonar tudo com essa história. Ó, mais nomes como Mônica Bergamo... Espera aí. Mais nomes como Mônica Bergamo, Reinaldo Azevedo, Folha de São Paulo, Veja e Companhia fizeram uma espécie de sociedade intelectual com um bandido para fazer militância em forma de jornalismo. É incrível, né? A fonte dos formadores de opinião dos brasileiros está mais do que poluída, está envenenada. E aí termina a matéria. Vocês veem que interessante aqui, gente? Tem uns pontos aqui que eu achei até legal nessa matéria. Deixa eu voltar aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho. Cadê? Onde foi que eu vi? E tem uns trechinhos assim que ela... Aqui sobe mais um pouco, né? Onde foi que eu vi, meu Deus? Aqui... Onde foi que eu vi você, menino? Aqui, gente, ó. Vejam só que interessante a situação do pessoal do The Intercept. Ela foi tentar corrigir a situação. Não tinha pra onde correr, tinha que assumir. E aí nessa daí ela acabou entregando o jogo, ó. Primeiro, ela é quem organizou a comunicação entre o hacker e o Intercept, né? Então, ela foi a ponte, ela foi a ligação. Ela é quem juntou uma coisa com a outra, né? Começa daí, a premeditação, lá, né? Ela sabia do crime de invasão do celular antes de haver vazamento. Mesmo assim, não denunciou. Agora, vejam só que interessante. Vamos cobrar o Sérgio Moro por um crime que ela sabia que seria cometido, mas não evitou. E o mais interessante ainda, ela se fez de sonsa. Veja só. Ela passou semanas tripudando na internet, numa história que ela já conhecia. Quer dizer, ela fez a ponte, fez a ligação, sabia que haveria o crime, mesmo assim, ela não fez a denúncia. Vejam só. Se é pra alguém estar sendo investigado, se é pra alguém ser, nesse momento, preso, ou qualquer coisa nesse sentido, seria ela. Cadê o PT agora, cobrando das autoridades, uma pressão em cima de Manuela Dávila, sendo que antes de se cometer o crime, ela já sabia que seria cometido. Ela se torna cúmplice do crime. Ela pode não ter praticado o crime diretamente, mas ela sabia. Ela tinha todas as oportunidades possíveis de impedir o crime de acontecer, de ir até a polícia e denunciar, mas não. O que ela fez? Ela fez a ponte. Ela foi a ligação. Entre outras palavras, ela foi o pontapé inicial para o plano da invasão e da distribuição das mensagens. Ela foi uma das engrenagens. Então, vejam que tipo de mulher era a mulher que seria vice-presidenta, inocenta, do Brasil. Uma mulher que vê um crime e não o denuncia. E ainda fornece os meios para que o crime possa acontecer. Agora, se ela, nesse momento, pratica isso, imagine se ela estivesse na presidência da República, junto com Haddad, o poste do Lula. Nós iríamos ser literalmente saqueados. Nós iríamos ser roubados até o último níquel. Vocês sabem o que é níquel? Pois é. Até o último níquel. Olha só do que nós, do tipo de gente que nós nos livramos. Uma mulher que se... Candidata que fez tantas promessas de justiça ao lado do Haddad, mas é a primeira a praticar um crime. É conivente com o crime. Fornece os meios para o crime. Ajuda a produzir o crime. E teve gente que elegeu essa mulher para... Para a presidenta, não. Ah, para a Maria, três vezes. Elegeu ela para a deputada, né? Graças a Deus que ela se candidatou para a presidenta e rodou. Para a vice-presidenta e rodou, né? Mas, enfim. Está aí, gente. Quem é Manuela D'Ávila? Né? É esse tipo de gente do pessoal do PT, do PC dos bestas. É esse tipo de gente. Não é à toa que eles defendem, né? Tantos benefícios, benefícios para bandidos. Você vê? Se falam em tanto direito de bandido, cadê que eles falam no direito à privacidade do Sérgio Moro? Não, não fala. Não fala. Agora o engraçado vem o presidente da OAB, chamou o Sérgio Moro de quadrilha, quando na verdade a quadrilha está... Quem é a quadrilha? Glenn, Manuela, a trupezinha dos hackers, o The Intercept. Quer dizer, quem comete o crime não é quadrilha. Agora, quem chefia a Polícia Federal para combater o crime, esse é chefe de quadrilha. Nós estamos vivendo num Brasil... Bom, não estamos, mas estávamos vivendo num Brasil subvertido de valores atravessados. Infelizmente, era essa a nossa... Era... Essa a nossa vida. Falei pra vocês que, aos poucos, eles iam tirar a máscara. Eles estão tirando a máscara. Ela acabou de detonar com o... 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 O discurso vitimista. Agora não dá mais pra dizer que não sabia, que talvez, não sei, quem sabe, não. Porque ela foi clara, ela admitiu a ligação entre uma coisa e outra. Né? E... Ah, porque eu fui hackeada, depois fiz amizade, gostei dele, tenho uns olhinhos bonitos. Ah, mas ela não curte essas coisas. Ela curte outras coisas. Mas enfim, deixa pra lá. A opção dela, não quer nem saber, eu mexo com isso não. Vamos usar até o fato que é o que importa. Né? A opção dela é dela. Bom, quer dizer, tá aí, gente. A mulher faz uma papagaiada dessa e ainda queria ser candidata, vice. Primeiro que ia ser presidenta, né? Depois virou vice do poste. E é nesse tipo de nome que o PT queria que a gente confiasse. Pergunto pra vocês, dá pra confiar? Não dá, gente. Não dá. É um povo que só pratica crime, crime, crime em cima de crime. E nesses últimos dias, desesperados agora, é que estão praticando um em cima do outro. Um em cima do outro. O deputado Felipe Barros, né? Do PSL, já pediu a prisão, mandou a PGR, protocolou o pedido de prisão pra Oglen, né? Vamos ver no que vai dar isso aí. Bom, tá aqui, gente. Manuela... Manuela D'Ávila, a quase vice-presidente do Brasil. Cara, do que eu fico... Eu fico abismado de como a gente escapou. Pode-se dizer que nós escapamos literalmente? Foi... Como diz o pessoal aqui, foi pelo pau do... Não, não pode dizer isso. Foi pela madeira do canto. Tem que ter que ter que ter que ter cuidado com o que fala agora. Foi por um cabelinho de sapo. Já ouviram falar essa história? Rapaz, eu quase bati o carro. Foi por um cabelinho de sapo que não bateu. Mas vamos ver isso aí. Foi um cabelinho de sapo que... Foi por um tri... Foi por um cabelinho de sapo que a gente não... Quase... Vixe, meu Deus. Quando eu me lembro das eleições aqui, graças a Deus, o Bolsonaro ganhou. Gente, se o presidente... Se o Bolsonaro não tivesse ganhado, eu acho que nunca o brasileiro ia ter conhecimento. E olha aqui, eu acredito que isso aqui é só a ponta do iceberg da pilantragem deles. É só a ponta do iceberg. Mas vamos esperar. Canal Brasil Notícias. Tchau, gente. Quero dormir, eu tô com sono. Amanhã eu fico... Nossa, eu vou ficar aqui. Tem tanta coisa para aí. É que eu preciso dormir, gente. Porque se não... Amanhã eu vou ficar que nem a semana passada. No começo da semana. E no outro dia eu fiquei assim, gente. Canal Brasil Notícias. Prazer de fazer. Eu fiquei assim na segunda-feira. Não foi? Quase me despinguelando aqui. Eu fui dormir bem tarde para deixar vocês informados. Mas fui. Um abraço para vocês. E aí... E aí...